Estamos de volta agora, depois desse papo gostoso, o papo com essa figuraça, que é o nosso Everton de Azevedo, um pouco falando sobre as suas andanças, sobre o sonho de artista que ele alimenta e que faz esse sonho virar realidade, cantando em vários locais, desbravando o mundo com a sua música, com a sua literatura. É um multiartista, e esse papo, para a gente ver esse exemplo dessas pessoas que acreditam nos seus sonhos. Depois disso, a gente volta para, como prometemos, lá no início do programa, ouvirmos um pouco mais do som instigante aqui do Docho, que terminou o bloco lá, falando um pouco sobre a melancolia. Mas aqui, normalmente, Docho, quando a gente está voltando, a memória do som ficou um pouco lá atrás, ficou no primeiro bloco. A gente tem essa conversa que a gente teve aí sempre, sempre uma viagem pelo mundaréu da cultura alagoana, às vezes em uma exposição de artes visuais, às vezes com o Mestre Foguedo, às vezes aqui no palco mesmo, com uma pessoa interessante que tem alguma coisa a dizer, e a memória do som fica, então a gente abre e costuma abrir logo com música. Então, nós vamos ouvir o quê para abrir esse bloco agora? A gente vai ouvir agora Passo. Passo. Então, Passo aqui com Docho. O passo que percorreu chegou cansado, O passo que percorreu chegou cansado, Mas animado, para ver o povo sorrir, Para ver na cadeira se sentar, E quando acabar a música pensará, Será que merece essa palma? Para ver o povo sorrir, Para ver na cadeira se sentar, E quando acabar a música pensará, Será que merece essa palma? E agora passo, passo pra frente Passo, a vez de ser feliz O passo, o passo repetiu, duplicou Pulou, mas chegou no lugar Para ver o povo sorrir Para ver na cadeira se sentar E quando acabar a música pensará Será que merece essa palma? Para ver o povo sorrir Para ver na cadeira se sentar E quando acabar a música pensará Será que merece essa palma? É isso aí, Duxo, é isso aí, rapaz Aquilo que a gente tinha falado antes Lá no bloco anterior, no primeiro bloco Que tem muito de evocação Fala dessa experiência sua Também tem com você Durante, não sei se você ainda usa o chá Isso, ainda frequenta Ainda frequenta Ainda frequenta Então isso E nessas reuniões Os cânticos estão muito presentes É, isso é uma fonte também Que eu bebo bastante E me faz um bem grande As músicas que eu escuto lá Também são influências caboclas Influências xamânicas As influências também Da música flamenca Que é uma coisa também Que contém dentro desse novo trabalho A música flamenca dentro do rock Dentro da... Isso daqui está sendo uma demonstração Que o produto mesmo Que a gente vai fazer É, o produto você... Aqui está com trio Então vamos apresentar logo o pessoal Que já é... Nem necessitar mais de apresentação Porque esses caras No último mês aqui Já tiveram cinco vezes aqui É, o nosso... Apresenta aí o pessoal Que é para não ficar eu Que é... Você já está com... Já conheço Já está praticamente familiar Desse cara, né? É, compadre Diga aí Então na batera Então é o Felipe Gomes Aqui na batera E Alex Campos no baixo É Como os do laranja aí É, vocês tiveram, né? Com a... Com a Ding A Ding Identidade falsa Já tiveram duas vezes E agora com o nosso Docho E ainda tem a Unidade Nova Praia Para vir, né? Pô, vamos dar um tempo também, né? Vamos dar um tempo, pessoal Mas é isso Música bom é esse aí É super requisitado Vamos para mais uma música agora? Sim, sim Vamos fazer o quê? A gente vai fazer uma música Que se chama Vazio Vazio Aqui com Docho Me tira uma chance Pro coração Foi aqui mais uma vez É que era quebra Pois eu achava que você não me faria falta Achava que conseguiria viver sem o seu olhar E depois daquela louca situação Achei que queriam roubar de mim o seu olhar O ciúme bateu forte em minha cabeça Foi logo falar pra ela Duvido que ela esqueça Foi em seu quintal Que dividimos os momentos mais felizes Tornamos isso real Tornamos real aquilo que o coração sempre pediu Vazio E agora que eu não tenho você Do meu lado Sinto vazio Vazio Difícil de se entender As respostas estão dentro de você Você pode até demorar para descobrir Quem te fez salta hoje e amanhã pode te fazer feliz Vazio Difícil de se entender As respostas estão dentro de você Você pode até demorar para descobrir Quem te fez salta hoje e amanhã pode te fazer feliz Então pouco tempo Longe de você Segundos demoravam a passar A tarde demorou a escurecer De longe abastei uma flaca Com destino para te encontrar Infelizmente isso não era possível Mas o dia pra te ver já estava pra chegar Vazio Difícil de se entender As respostas estão dentro de você Você pode até demorar para descobrir Quem te fez salta hoje e amanhã pode te fazer feliz Vazio Difícil de se entender As respostas estão dentro de você Você pode até demorar para descobrir Quem te fez salta hoje e amanhã pode te fazer feliz Para 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 Você está ouvindo aqui pela TV Assembleia o Doxo com seu som instigante e intrigante Não é isso, Dono? E intrigante. Olha, a gente queria falar um pouco que você está pensando também, já está com convite, está armando uma coisa internacional com esse teu sono, de sair por aí com ele. Pois é. Que não é só feito com a galera aqui, você tem mais o que na banda? A banda está sendo produzida musicalmente pelo meu amigo, o Alexandre Modesto, acho que ele está morando em São Paulo agora, ele vai estar junto comigo na produção desse novo trabalho e chamei os meninos aí para tocar junto com a gente também. Mas parece que tem mais teclado, né? Tem teclado e entra percussão também e metais. Metais também? É, metais. É um negócio grande, né? É uma coisa assim que... É um projeto que está bem interessante mesmo, um projeto bem pulsante mesmo. E a gente também vai estar fazendo formatos desse show que vão ser no trio, né? Que é esse projeto até também que vamos estar... Também em Pockets, é uma versão menor. É uma versão Pockets também. É essa versão que vai viajar, né? Porque vai viajar com gente assim... É bom, né? Seria legal, mas é complicado. É muito interessante. Então vocês vão viajar, você pretende ir para onde com esse trabalho? Eu venho fazendo um trabalho Pockets já, eu viajando sozinho, porque eu estou tendo a oportunidade de ir à Europa em algumas épocas do ano. E eu estou indo agora em junho, vou ter um show lá em Nova Gorica, uma cidade da Eslovênia. Vou ter um show lá num teatro bem legal lá, junto com os amigos meus lá, de um projeto que eu toco lá. E também em novembro do ano passado, a gente realizou um show lá. Eu realizei um show num Pocket Show meu com músicas do meu primeiro CD, do Encantos lá, que foi uma experiência bem legal mesmo. E como é a assimilação, assim. Eu acho que foi exatamente... Música é uma língua, né? É universal. E o Brasil tem um grande respeito lá fora. As pessoas olham com uma grande felicidade, quando vê a riqueza de ritmos que contém na música da gente. É uma coisa que a gente é bem respeitado por isso, pela essa riqueza que o Brasil tem. Acaba tendo muita gente, sobretudo nessa área do ritmo, né? Percussionistas, bateristas, que hoje tocam o mundo afora. Eu mesmo, eu vim da percussão, né? Eu vim da percussão. Os percussionistas vão muito, são muito requisitados, tocam muito na Europa, por causa do molho, né? Que alguns desses caras não conseguem, para algumas músicas que eles querem, o groove que tem o brasileiro, esse bengu, essa ginga. É uma coisa que você sente mesmo que as pessoas se identificam e acham muito bonito o que vem do Brasil. Isso veio a partir da Bossa Nova, né? Isso veio a partir da Bossa Nova. Na realidade, a Bossa Nova foi quem escalou a música brasileira para o mundo, né? Assim, e aí os caras começaram a vir aqui e ver outras músicas também, né? Ter contato com outras músicas, com outros ritmos, mas tudo com o cartão postal da Bossa Nova. A Bossa Nova, eu acho que elevou a música, é incrível isso, mas elevou. O samba já era tocado, mas o samba era tocado com aquela máscara do carnaval, né? Do carnaval carioca. A Bossa Nova que alçou o Brasil a grande música, né? A música internacional tocada pelos grandes caras. E aí os ritmistas, né? Foi na época que Ayrton Moreira foi para fora também, com o pandeiro dele, ele e Flora Purim, né? Então, os caras... Sérgio Mendes, com todo o swing dele. Então, aí os caras conheceram o Brasil como... E agora a Dosso, né? Nas Europas... E ainda foi para a Europa mais invocada, né? Que é aquela parte do leste europeu ali, né? É, eu estive lá agora... Eslovênia, como é? Eslovênia. Que ximaria, né? Tem cada galega bonita da peste, né? Tem, tem uma galera bonita, uma galera bem bonita lá. Cada lapas de galega, a gente vê pelo tênis, né? Aquelas moleques jogam lá, cada bicha comprida da pega. Aí, assim, é bem interessante o trabalho que está sendo feito lá com a música, as pessoas têm uma receptividade bem legal. E eles são alegres, né? São, são. São alegres, né? As pessoas que eu tenho conhecido são pessoas bem alegres. Eu fiz um evento aqui uma vez com a Orquestra de Câmara de Moscou, e você pensa que é um povo frio? Não, é um povo bem... Principalmente quando bebe, eles bebem totalmente a estribeira. Tem as pessoas que carregam ainda essa energia mesmo das guerras mesmo, né? Aí, tem as pessoas que ficam meio melancólicas, até pelo clima mesmo. É, tudo frio, né? O frio, ele vai deixando a pessoa meio melancólica mesmo. O cara se mata. É. Quando vê o sol, seis meses, aí imagina. É meio... Um lugar que você passa três, quatro meses sem ver o sol. Imagina, o cara vai dar um tiro na cabeça. É. Pô, quero sol, ó. Me dê sol, por favor. Pois é. Adoxo, a gente está terminando aqui o nosso programa. Primeiro, deixar o teu contato aí, o que é que faz para entrar... Se quiser apoiar essa tua viagem aí com o trio, quem é empresário e tal, poder público, quem quiser essa viagem. Ou para shows que você... Você também faz covers, né? Você faz doido... Então, como a gente falou no começo do programa, eu participo de movimentos, que é esse movimento aqui do autoral, né? E também participo desse novo movimento cover também, que a gente coloca como uma radiosintonia, né? Isso. E a gente traz cover tanto de reggae, de samba, de vários temas. A gente tem vários shows já prontos, de homenagens. Beleza, beleza. E linka como você? É através do meu site. Eu tenho um site que é dochumanta.com.br. Não, peixe, porra. É. O meu site é dochumanta.com. É manta. Docho Manta. É. Não sei porquê toda... Aliás, eu sei porquê, né? Porque é um negócio da Ayahuasca que toda vez que eu olho uma coisa que você diz manta, eu penso mantra. Mantra. Carrão. É. E eu participo também, né? Dentro de trabalho de mantras também. Também, né? Que eu até venho promovendo alguns eventos, assim, nessa linha. E a sua música até leva um pouco disso, do mantra. Isso. A repetição que o mantra faz, aquela coisa, né? É. A gente vem fazendo eventos lá no restaurante Serafim. A gente tem trazido o evento Namaché, que é unindo a linha do Oriente com a linha aqui mais da África, né? A gente vem fazendo eventos na área da musicoterapia e canta uns mantras. Olha que massa isso. É um negócio bem legal. É uma Alagoas e uma Maceió cosmopolita, né? Você aqui não só tem Lepo Lepo, não sei o que lá. As bandas... Tem tudo. Tem as bandas de Axé, tem as bandas sertanejo, né? Está ganhando muita força aqui um sertanejo alagoano, né? É incrível isso. Grandes, assim, superproduções mesmo. Os caras fazendo, mandando ver mesmo um sertanejo com o nosso sotaque, né? E aí tem esses trabalhos como esse seu, totalmente inusitados, né? É incrível isso. A salada cultural alagoana, né? Essa música feita por todas as músicas. Eu acho que a gente, se brincar, a gente é bem mais. Só falta se descobrir um pouco mais e se produzir, né? Que a gente é bem mais do que muito Nordeste por aí. A gente é um Nordeste que tem esse aspecto cosmopolita. Bom, mas a gente está terminando o nosso programa e não termina com essa divagação utópica minha. Termina com música. E, para terminar, vamos ouvir o quê? A gente vai ouvir a música que é Para Camila, uma música ofertada aí para a minha esposa. Olha aí. Tem que ser, né? Ou ele canta essa hoje, Camila, aqui, ou não entra em casa, né? É, tem que... Se não chegar... Foi não, Filipe? Foi a recomendação de Camila. Camila, Camila. Não me metam nessa história, né? Mas a Camila disse, olha, vai lá, tudo bem, mas tem que cantar a minha música. Tem que cantar a música dela. Tem que fazer, claro, para o amor da vida. Agradar a patroa, né? Claro, a patroa segura as ondas, né? Também tem que levar o agrado, né? Então, Camila, a música do Doxo aqui para você. E um beijo também aqui do Alagoas Arte e Cultura. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem agora terminando esse Alagoas Arte e Cultura com o Doxo cantando Camila. E quanto tempo te procurei E mais não podia encontrar, até sonhar eu já sonhei Quando acordei não era igual Canalizei até uma canção Dizendo que tu ia chegar E quando o vento e a chuva passarem Eu vou poder enxergar Os seus olhos, sua boca, seu coração Os seus olhos, sua boca, seu coração E foi no samba que te encontrei Resolvi nunca mais largar A toda vida te disserei E nunca mais vou ficar Sem seus olhos, sem seus olhos, sem sua boca, sem seu coração Sem seus olhos, sem sua boca, sem seu coração E um belo dia, tu me falou E que comigo também sonhou E essas coisas vão se complementando E vai surgindo por amor Acredite em seus olhos, com seus olhos, com sua boca, com seu coração E temos que desvendar os mistérios E juntos eles vivenciar Com seus olhos, com sua boca, com seu coração Oh, 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 oh Tchau, tchau.